É a penúltima da primeira fase, Yoshi, Alan, Alan começa Yoshi começa, solta o beat Fique um diamante que saiu da lama Então pode pôr, eu sou negão, então me chame de Obama Não é Obama, eu já entrei no ring, eu sou mais foda Então me chame de Martin Luther King Se eu não me mereça, o beat é pesado, mano E eu vou cortar sua cabeça Se quer menor, você toma um coice Eu falei de cabeça e na sua, hoje eu passo a minha foice Falou, rapaz, ninguém socorre Martin Luther King, seu sonho era CMC, hoje você morre Isso se é foda, então chega aqui comigo Com certeza no freestyle eu já agito Até porque eu sou glorioso Você pode ser o diamante, meu freestyle é valioso Isso você não entende, aí é conteúdo Ele é mais valioso e ainda tá em estado bruto Bruto? Menor, nessa trajetória Falei de Martin Luther King Mano, isso aqui é uma história Você não entendeu e não bateu de frente Por isso que na rima eu provo que você é prepotente Você falou de King, não improvisado Mas um playbill, tadinho, tá muito, é enganado Isso aqui é foda, chega e rima Mano, que o bagulho que é foda, então já chego te espancando Ah, menor, eu prevaleci Eu não sou plebeu Na batalha eu sou MC Você não entendeu, pega a diferença Batalhar com Alan, mano, tem que ter a competência Fala a boca, parça Cê se esconde MC, só se for o MC de McDonald De bagulho que é foda Então chega rimando o bagulho Aquela com você, tá ligado que agora eu tô solando Primeiro round pra conta Alan na voz Segundo round violentamente Funk-se É suado É, o freestyle é intuitivo E eu começo hoje, tá ligado com o nome de assassino Aí cê não me entende, não me entende Quando eu tô rimando, você até se rende Até porque, aqui você é moleque Falei que sou assassino, sou assassino série Até porque, o papo aqui é mais lógico Assassino série, hoje tem um novo episódio Episódio, mano, olha só Mas quem diria, batalha com você Eu já tenho triologia Cê entendeu? Eu vou rimando, assimilando Enquanto o rap você não tá demonstrando Porque, menor, a rima é louca Eu vou zoar o Alan, mano Na batalha tá de touca Cê não me entende, usa a inteligência Cala a boca, cê não faz free Claro que usa a trilogia Perdeu três vezes seguida pra mim Isso que é foda Então chega comigo que cê tá ligado Que o freestyle é sempre intuitivo Mano, a rima é no detalhe Eu não faço free porque MC só faz freestyle Cê não entendeu, mano? Olha só Cê não entendeu, parceiro? Cê menor aqui vai dar B.O. É, com certeza a gente vai Eu faço free Só que o meu free que tem style Cê tá ligado, mano? Cê não se incomoda Você acha que faz freestyle Só que tá fora de moda Moda, menor a minha mente É big um viadudo Cê não entendeu Cê tem free, eu tenho conteúdo Cê fala tudo Mas não diz de tudo Cê não entendeu Batalha de frente, mano Cê é frio Vocês ouviram? Vocês ajudam a decidir Onde vocês definem Quem vai pra próxima fase Barulho pro Yoshi Barulho pro Alan Yoshi Alan Yoshi por vocês